Saudades de nós, cansei Tento acreditar, mudei Sua presença me fez bem Desculpa as vezes que Quantas vezes já falei Que não importa com quem Se me disse aqui, tá bem Eu sumo de uma vez Lembrou do seu telefonema? Sim, sabe que era a última vez Me contando os seus problemas E olha que eu me tornei A gente tava junto Parecia a primeira vez Tu não sabe a falta que me fez Eles me perguntam Porque eu faço música assim Só quem entra nisso consegue entender Noites viradas Garrafas quebradas Vocês precisam de um motivo para viver É tarde demais Talvez eu não tenha conserto Não é só sobre nós Se fosse seria perfeito É sobre as dores que carrego no coração É meu coração É meu mais Saudades de nós, cansei Tento acreditar, mudei Sua presença me fez bem Desculpa as vezes que Quantas vezes já falei Quantas vezes já falei Que não importa com quem Se me disse aqui, tá bem Eu sumo de uma vez Saudade de nós, cansei Tento acreditar, mudei Sua presença me fez bem Desculpa as vezes que Quantas vezes já falei Que não importa com quem Se me disse aqui, tá bem Eu sumo de uma vez Eu sumo de uma vez